Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos com Pokémon White 2. Sim, Pokémon White 2 novamente e chegamos a parte número 10. Quem diria, hein amigos? Já seguimos na cidade de Nimbassa e partiremos então para o Oeste. Deve ser o Oeste, eu não sei, geografia não é meu forte, a capital do Brasil é Osasco. Ué, não é? Produção, é Osasco, capital do Brasil? Produção falou que é Brasília. Não, não, não existe essas coisas não, é Osasco. E vamos enfrentar então a Team Plasma. Seria mais ideal a gente ter começado batalhando com o cara da ponta, a gente começou batalhando com o cara do meio. Ok. Ele vai mandar um Trumbish, nível 27, olha só que beleza, hein? Nível altíssimo, sendo que o nosso Grow Light só está no nível 28. 28, 28, 29, não sei mais ver número. 1, 2, 6, 9, 27. É assim, né? Finalizado ali com o nosso querido Grow Light. Lembrando que esse Pokémon de Trumbish não é do tipo Grama, ele é do tipo Poison. Tipo, veneno seria melhor se a nossa Espion tivesse golpes do tipo psíquico, porém ela não tem. Agora sim, é o cara da ponta que vamos enfrentar. Seria legal a gente tivesse enfrentado o cara da ponta primeiro, porque a gente ia fazer uma batalha em dupla com o nosso rival, né? O Atiog não adiantou de nada. O Lucario engoliu ele e, falando em engoliu, aprendeu um novo golpe chamado Bone Rush, que é do tipo Terra. E ele dá como se fosse um bumerangue, né? Ele dá um dano na ida e dá um dano na volta. Então ele dá sempre dois hits. É um golpe muito bom. Que o nosso rival vai nos agradecer, eu espero, né? Porque ele sempre deveria agradecer a gente. Que a gente manda no bagulho. Vai recuperar nossos Pokémons, olha só que cara fofo. Nossa, que legal. E dá o famoso golpe, né? O Vazare. Já seguimos então novamente para o Oeste ou para o Oeste. Geografia, meu forte. Boa, a mulher entra bem na minha frente na hora que eu tô passando. Educação, pra quê? Na hora que a gente chega na rota número 5, eu dei uma paradinha ali para vocês verem que era a rota número 5, mas no layout não aparece o número da rota. Parabéns a mim. E aí a gente chega e tem a Bianca. A Bianca vai nos dar o HM02 Fly. E ainda vai falar que tem uma passagem secreta. Que se a gente queria conhecer essa passagem secreta, então seria melhor seguir ela. Ela vai levar a gente para o meio do mato. E fala que vai nos mostrar a passagem secreta. Vocês deduzem o que vocês quiserem. Eu tô aqui apenas jogando o Pokémon aqui tranquilamente. Olha só. Tem um negocinho aqui no meio das árvores. Tem sempre... Como se fosse uma árvore no meio das árvores. Vocês vão ver que elas estão juntas, né? Vocês estão vendo que estão todas separadas as árvores. E essa aqui, ela tem meio que uma ligação. É como se fosse uma passagem secreta. E na hora que a gente chegar lá dentro, vai ter um Possemão. Nesse caso aqui, tem aquele Pokémon que ninguém gosta muito, né? Que ele vive mentindo. Cara... Piadas. É comigo mesmo, cara. Eu sou fantástico. E tá aqui um Mentino. Qual que é o nível do Mentino? Vamos ver. 22. Um Mentino... Eu tenho que parar de ficar lá mentindo, mentindo, mentindo. Um Pokémon nível 22 do Matinho é um Pokémon até que interessante, né? Ele sempre vai ficar escondido. Ele sempre vai ficar escondido. Tem vários Pokémons aqui em várias partes do jogo. Que estão nessas passagens secretas. Mas pra ser bem sincero, eu não peguei nenhum. Esse vai ser o único que a gente vai ver nas passagens secretas. Mas, porém, entre tudo com toda via paçoca. A gente pode ir mais pra frente, quem sabe. Dar uma explorada bacana no mapa. E achar mais desses lugares novos, assim. Novas passagens. Bom, indo para a esquerda, por baixo. A gente vai achar uma Pokébola que tem uma Hyper Potion. Hyper Potion, como eu falei pra vocês. Recupera 200 do HP. Geralmente, assim, um Pokémon até no nível 60. Ele não tem 200 de HP. E a gente pegou uma Hyper Potion que basicamente recupera a vida toda. Temos aqui um menino dançando break. Tem um Scrag, número. Nível 25. E o Lucaro, muito de boa. Já que o Scrag também é do tipo Dark. O Lucaro dá só um hit. E vamos então para a história desse capítulo. A história dessa parte. Esse aqui é o Charles. Ele é um motoboy. Um motorista de moto. Então, um motoboy. Ele tá atrapalhando aqui a passagem da rapaziada. E para liberar a passagem aqui, a gente tem que fazer uma batalha em trio. Não é nem em dupla. É uma batalha tripla contra esse cara. O motocicleta. Não é o motoboy. É motocicleta. Motociclista. Motocicleta, velho. Ô. Produção. Traz o outro aqui. Na moral. Ele já deu. Vem. Valeu. Fala, galera. Estão aqui para fazer mais um... Ele tem, então, um Artyan no 26. Um Sugg Life no 26. E um Tertuga. Acho que é assim que se pronuncia o nome. Também no nível 26. Então, são dois pássaros e uma tartaruga. Cara, ambiental. É quase o Richard Rasmussen aqui, né, meu? Vocês podem ver. Se vocês quiserem ignorar assim, assistir o vídeo mutado das próximas vezes, está tranquilo, viu? Só falo merda mesmo. Prestar atenção no jogo, não presto, né? Graças a Deus. O meu time matou todo mundo do time deles. E eu aqui. Estou aqui falando sobre o Richard Rasmussen. O problema dessas batalhas triplas é que, tipo, a XP é separada entre os três. Então, cada um ganha muito pouco, velho. Muito pouco mesmo. Eles usam ali um Light Screen. Já... Vamos falar do game, né? Vamos falar do bagulho. Dá um Kiketeke aí, parceiro. Isso. Eu mando demais do que eu vou fazer, garotinho. Eu sou fantástico. Um Slam e um Flame Burst. Um Geek Attack para ser o primeiro, né? Aquele golpe rápido. Um Slam para quase finalizar o Sig Life. E o Flame Burst para vir e finalizar o Dig Life de nível 26. Conseguimos, então, ganhar de todos. O Lucario, mesmo com as poucas XP que vêm vindo nessas batalhas triplas, ele chega ao nível 30. O Survine quase chegou e o Growlite também quase chega ao nível 31. Finalmente ganhamos dele. Aí, logo depois que a gente ganha dele, ele fala que a gente tem um potencial e pega a moto dele. Eu ia falar bicicleta. Produção. Ó. Ele pega a moto dele e dá aquele famoso golpe, né? O Vazare. E aí, galera, vai à loucura. Esparça já. Esparça. Se espersa. Se separa já a multidão. E vamos atrás daquele itemzinho ali em cima. Já desviando das possíveis batalhas, né? Porém. Sempre tem um porém, né? Porém, aí, ó. Como eu falei pra vocês. O Mentino, ele não só aparece ali na área escondida. Esse daqui é o nível 23. Então, esquece que eu tinha falado sobre ser um bom nível. Que era o nível 22. Basicamente, então, é um Pokémon na sorte que vem ali na área escondida. Um iPard. Olha só, nível 22. Agora sim, hein? Se tivesse vindo o Mentino no nível 22, seria mesmo uma bosta. Já dá aquele famoso Vazare. E vamos seguir a jornada atrás daquele item. Caralho. Uma desviada monstra daquele cara ali, hein? Zupica, rapaziada. Super Repel. Repel, né? Que, como o próprio nome já diz, é como se fosse um repelente aqui no Brasil. E ele evita que a gente enfrente batalhas. Chegamos, então, na ponte que liga a Rota 5, eu acho. E a cidade de Driftville. 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 Drift Nelson. E nessa ponte, tem coisas que ficam mexendo aqui no... Tem umas sombras, né? Nessa ponte. Geralmente são wings, podem ser até mesmo Pokémons. E gems. Acho que eu pego uma gem aqui antes de... Até a próxima aqui. Na verdade, não pego não, porque já dou o Vazare. E chegamos, então, em Driftville. Driftville. Driftville City. Vocês podem pronunciar o jeito que vocês quiserem. Como eu falei pra vocês, se eu quiser chamar de Kleber na cidade, vai ser Kleber. Mas eu acho que é Driftville. Chegamos aqui e tem dois membros da Team Plasma conversando. Se você jogou o primeiro jogo, você sabe que o cara que foi empurrado agora... Ele era do... Dali do Getsis, do N. E o de cima já é desse novo Team Plasma. Ele fala sobre ali o N. Aí o de cima fala que ele é um traidor. Tá tendo uma batalha aqui. Já chega o Rugg, o abraço. Não dá um abraço na gente. Não dá um abraço em ninguém. Ele dá um baita empurrão no cara da Team Plasma. E o cara da Team Plasma dá um vazão. Se você não assistiu o primeiro... Se você não sabe o que aconteceu no primeiro jogo... Eu... Não sei se eu conto aqui a história rapidamente. Mas é que o N era o líder da Team Plasma. Ele gostava muito dos pokémons. Ele gostava que ele amava os pokémons. E ele não queria deixar os pokémons presos. Eu vou fazer uma série futuramente. Mas tem algumas séries no YouTube que você pode acompanhar. E ver essa história lindíssima. Que é a do Pokémon Black 1. Bom. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir até agora. Valeu. Falou. E fui. Esqueci de falar. Desculpa qualquer coisa também, né? Valeu. Falou. E fui. E fui. E fui. E fui. E fui. Obrigado.